O trailer do sexto episódio da nona temporada de The Walking Dead Produtor da DC Universe comenta sobre o trailer da série Titans Mais um ator confirmado em Watchmen da HBO E o teaser do quinto episódio da sétima temporada da série Arrow no Nerd saiu de hoje E antes que eu traga para vocês as notícias dessa quarta-feira Eu peço para que vocês se inscrevam no guia definitivo de tudo E cliquem no sininho para receber as nossas notificações Assim todos vocês vão me ajudar com o crescimento do guia definitivo de tudo E o canal norte-americano AMC divulgou o teaser do sexto episódio da nona temporada de The Walking Dead Mostrando um salto temporal Nas imagens mostradas temos já um salto temporal E podemos ver a pequena Judith e também outros personagens que nós conhecemos Com visual já bem diferente O teaser é referente ao episódio que vai se chamar Who Are You Now? E vai ser exibido agora nesse domingo pelo canal Fox aqui no Brasil E o produtor executivo da DC Universe, Jeff Jones Comentou sobre uma ofensa que é feita ao Batman no trailer da série Titans Ele diz que isso foi fora de contexto Através do blog oficial da DC Comics, Jeff Jones Comentou sobre essa cena que dividiu os fãs Sabíamos que seria uma fala divisiva dentro do episódio A atitude e a história por trás dela são bem poderosas Mas sem contexto é algo que os fãs iriam dissecar Quando ouvi que usariam no trailer sabia que dividiria opiniões Originalmente estávamos ansiosos para que os fãs abissem na série Porque é parte de algo maior Mas sabemos que mesmo assim haveria discussões Mal posso esperar para as pessoas verem o resto da série A série Titans terá 12 episódios na sua primeira temporada E aqui no Brasil ela vai ser exibida pela Netflix Mas ainda não tem data para ser lançada no catálogo E foi confirmado mais um ator no elenco da série Watchmen da HBO Segundo o TV Line o ator James Wolfe é a nova contratação E irá entregar o elenco da série Watchmen Até o momento não foi divulgado ainda qual personagem o ator vai interpretar A série Watchmen vai ser situada em uma realidade alternativa Onde super-heróis são tratados como bandidos A série Watchmen da HBO ainda não tem data de previsão de lançamento Mas será em algum momento de 2019 E a quinta e última temporada da série Gotham Vai mostrar o visual clássico do vilão Penguin Através de sua conta oficial no Instagram O ator Robin Lord Taylor, o intérprete de Oswald Cobblepot Postou uma foto muito curiosa Que nos mostra a roupa clássica do pinguim Na foto mostrada pelo ator Temos a cartola usada pelo personagem nos quadrinhos A quinta e última temporada de Gotham Terá 12 episódios E vai estrear no dia 3 de janeiro de 2019 Nos Estados Unidos Aqui no Brasil a série segue ainda sem a previsão De seu lançamento pelo canal Warner Channel E foi advogado pela CW O teaser do próximo episódio da série Arrow O episódio se chamará Demon E nos mostra Oliver Queen sendo espancado na prisão Agora nesse novo episódio Felicity descobre algo sobre Oliver Que a deixa chocada Enquanto isso Deagle pede a Curtis para se disfarçar Gina trabalha ao lado de um improvável aliado O episódio Demon É o quinto episódio da sétima temporada da série Que vai ser exibida no dia 12 de novembro Nos Estados Unidos Pelo canal CW E essas foram as notícias do Nerd Série de hoje Pessoal Se vocês gostaram Curtam o vídeo Compartilhem com seus amigos Assinem o nosso canal Clique no sininho para receber as nossas notificações E não esqueça de comentar qualquer coisa nesse vídeo Para ajudar com a relevância dele Dentro do Youtube E não esqueça de comentar o vídeo